Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa noite maravilhosa do dia 14 de setembro de 2020. Vamos juntos, eu diretamente aqui de Brasília, eu e Gustavo, diretamente de Brasília, para todo o Brasil e mundo, aprofundar ainda mais a nossa conscientização da nossa natureza divina, para que possamos levar uma vida alegre, livre e de muitas realizações. E para nós começarmos, peço a todos que em casa assumam a posição de oração ou outra posição confortável, né? E vamos fazer a oração constante nesse livro, Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, o meu é a 37ª edição, nós vamos fazer a oração que consta na página 136. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus, que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é diversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos. Então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tão poucas situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações, covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. A palavra impossível, já que meus desejos não causam infelicidades ou prejuízos aos outros, não existe no meu dicionário da vida. A partir de hoje, digo a Deus a todas as vacilações e hesitações covardes e temerosas. Trilho corajosamente o caminho da concretização do desejo. Como Deus é quem me conduz, jamais me perco no caminho. Digo a Deus a toda infelicidade, desgraça, doença e pobreza, porque originariamente existem no Filho de Deus e não passam de sombras da ilusão. Conheci agora, muito mais nitidamente do que antes, a verdade do homem filho de Deus. Iluminado pela luz dessa verdade, caminho dentro da luz. Onde resplandece a luz da verdade, a treva desaparece. Por eu caminhar dentro da luz, pela ampla estrada indicada por Deus, em todo lugar aonde me dirijo, a escuridão se transforma em claridade e os caminhos íngremes se aplainam. Por eu acreditar em Deus, por crer na sua orientação e por avançar recebendo sempre a sua sabedoria, minha mente não é assolada pela dúvida, um instante sequer. Para nossa família, que é orientada por Deus, não existe preocupação, insegurança ou ansiedade em relação ao amanhã. Iluminados pela luz de Deus, caminhamos pela ampla estrada da vida e fomos verdadeiramente felizes. Agradeço profunda e sinceramente a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa. Muito, muito obrigado. Está no livro A Verdade, Sutra Sagrada Verdade e Orações, página 136 da minha edição. Só repetindo o nome da oração. É oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Boa noite novamente a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela companhia de todos vocês nessa noite agradabilíssima, onde nós vamos ter um tema muito fantástico, que é importante na vida de todo mundo, que é exatamente sobre o estudo. Então hoje nós vamos aprender, nós vamos descobrir como realmente precisamos estudar. E essa ideia do estudo, ela abrange todas as formas de estudo. Desde aquele estudo para quem vai se preparar para um vestibular, quem vai se preparar para um concurso público, uma prova, até mesmo mestrado, doutorado, para aquela pessoa que vai estudar livros sagrados, livros filosóficos ou qualquer outra espécie de estudo. O princípio é o mesmo. Então compartilhe esse vídeo depois para o maior número de pessoas. Faça com que aquelas pessoas que estão nesse caminhar do estudo recebam essas informações para que eles possam se aprimorar. E você também de casa, descubra se você está seguindo o caminho correto ou se você precisa ainda fazer alguns ajustes para se desenvolver cada vez mais. É muito importante nós temos essa consciência de que o estudo é o desenvolvimento e é isso que nós vamos trabalhar. Antes de eu começar a palestra, quero agradecer profundamente a todas as pessoas que gastam um tempinho do seu tempo para deixar uma gratidão, uma palavra carinhosa ou até mesmo uma dúvida no canal do YouTube. Meu muito obrigado, tanto do canal do YouTube da Sei Chonoê do Brasil, quanto no canal do YouTube da Sei Chonoê Meditação Shinso Khan, o canal da Meditação Shinso Khan e o canal da Sei Chonoê. Em ambos os canais, agradeço muitíssimo quem escreve aí no chat, quem está compartilhando, quem está mandando mensagens. Meu muito, muito, muito obrigado. Um beijo grandiosíssimo a todas as pessoas que estão assistindo agora neste momento ao vivo e um beijo também para quem vai assistir depois. seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Meu muito, muito obrigado. De coração. De coração. Como eu digo, não tenho tempo, infelizmente, para responder cada um de vocês e externar a minha gratidão. Mas pode ter certeza que leio todas as mensagens e meu coração se enche de alegria e eu dedico uma oração para que você seja tão feliz como você faz também feliz aquele que você manda mensagem. Então, meu muito, muito, muito obrigado. Um beijo grandiosíssimo. E vamos, então, aprofundar que nós temos hoje muitos e muitas, muitos aprendizados, muito conteúdo e, principalmente, um caminho bem seguro para que nós possamos aprender a estudar. O livro que eu vou utilizar hoje é este livro, A Verdade, volume 3, da coleção A Verdade, que é uma das coleções principais da Sei-Ti Anuê, composta de 10 volumes e um volume suplementar. Então, este é o volume 3, é principiante, mas é profundo. Então, este livro aqui é maravilhoso, o livro A Verdade, volume 3. E eu começo aqui com o professor Massaharu Taniguchi, na página 184, a minha que é a segunda edição. O professor Massaharu Taniguchi ensina, O estudo é por toda a vida. As pessoas que pensam que o estudo deve se restringir à vida escolar e que não precisa estudar após concluir o curso, não poderão desenvolver-se muito. O estudo vale por toda a vida. Além disso, o estudo não é um meio para enriquecer. Não pense em abandonar os estudos só porque ganhou algum dinheiro fazendo serviços temporários e gostou dessa experiência. O estudo é necessário para formar o homem, para dignificar o homem. Vou repetir. O estudo é necessário para formar o homem, para dignificar o homem. Não é um meio para enriquecer. Quando a pessoa estuda e se torna importante, a riqueza sobrevém naturalmente. Por isso, existem pessoas que pensam, de modo errôneo, que o homem estuda para se tornar rico. O homem é filho de Deus e é originalmente maravilhoso. Formar o homem significa fazer com que essa natureza maravilhosa também se manifeste no aspecto fenomênico. O homem manifesta cada vez mais a sua natureza original de filho de Deus à medida que vai sendo formado. Lindo, 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 lindo. E já vamos nós para o nosso quadro. Então, vamos lá. Pegar aqui a ajuda do Gustavo para eu ter ideia da linha, Gustavo. Aqui? Aqui? Beleza! Hoje estou com bastante quadro. Muito obrigado. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é sobre o que é o estudo. Por nós não compreendermos o que é o estudo, nós temos uma visão muito equivocada no Brasil. É muito comum as pessoas tratarem o estudo como algo relacionado a sofrimento. Se você chegar no local, não importa que região que seja do Brasil, mas vou dar um exemplo. Você encontra uns amigos, você está com um livro e perguntam para você, o que você vai fazer no final de semana? Você fala, vou estudar. As pessoas falam, oh, coitado, mas o que foi que aconteceu? Como se fosse uma punição. Então, a pessoa fica assim, não, cara, eu tenho que estudar. Ou, fulano vai estudar, você fica até com dó da pessoa. A pessoa passou o final de semana inteira estudando você. Oh, tadinho, gente. Por quê? É uma visão equivocada do que é o estudo. Acha que o estudo é algo ruim. É algo prejudicial. É algo que lhe tira alegria. Poxa, em vez de você estar no final de semana se divertindo com os amigos, saindo, bebendo, comendo, se divertindo, você está estudando. É como se fosse algo ruim. Mas o estudar, ele é fundamental. Porque o estudar, ele faz, ele cria duas possibilidades gigantescas para você. O primeiro é que ele dignifica. Ele dignifica. O segundo é que ele forma. Não é à toa que se fala. A mudança de um povo vem por meio da educação, vem por meio do estudo. Mas não é simplesmente aquele estudo de entulhar conhecimento. Não. Não é esse estudo formal que muda um povo. O que muda mesmo a consciência de uma pessoa e de uma nação é um estudo que dignifica e forma verdadeiros seres humanos. Então, o estudo, ele é a base da dignificação e da formação. Então, o estudo é fundamental. A pessoa que estuda simplesmente por uma finalidade, ela deixa de se formar e ela deixa de crescer, de se tornar digna, de se elevar. Então, presta bem atenção. O estudo é pela vida inteira. Tudo nessa vida vem por meio do estudo. E aquelas pessoas que estudam, seja observando concretamente as coisas do seu mundo ao redor e meditando, pensando, desenvolvendo sobre isso, seja realmente se debruçando em literaturas, em livros, ela vai crescendo. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é o estudo é para a formação e para a dignificação do homem. Quem pensa assim já está um passo na frente de quem pensa que o estudo é sofrimento. Porque o que pensa que o estudo é sofrimento, ele fala, ah, não, tem que estudar. Ele tem que ter força de vontade para vencer a primeira barreira. Quando você entende que o estudo é para te formar e para dignificar, você já vence essa barreira. Você entende que o estudo é sempre. Eu, na minha época de adolescente, eu corria do estudo. Porque eu tinha essa ideia de que o estudo era algo chato, era algo assim, posto, que era desnecessário da vida. Quando eu comecei a perceber que tudo que me era ensinado tinha uma razão, tinha um porquê, eu comecei a voluntariamente estudar e continuei até hoje. Então, a minha vontade de fugir do estudo acabou ficando restrita a fugir de matérias que eu não observava a finalidade. Mas a vontade de estudar sempre permaneceu. E quando eu realmente precisei, aí eu consegui estudar tudo com muito mais alegria. E o meu estudo permanece até hoje e vai continuar por toda a existência. Isso daí, para mim, já é tão tranquilo que o estudo é por toda a vida. Porque eu preciso me formar e eu preciso me dignificar sempre, constantemente, todos os dias. Então, você vai ter sempre muitas e muitas coisas para estudar em várias áreas. Pode ser que em um determinado momento da sua vida, um estudo em uma área A, possa até não ser mais necessário, mas você vai ter que estudar na área B, na área C, na área D e etc. Por aí, vamos adiante. Então, é importante ter essa visão de que o estudo é algo fundamental da formação humana e da dignificação do ser. É fundamental para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua felicidade. E o estudo é por toda a vida. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos compreender. O estudo é para nos formar. E o homem, a formação do homem, é ligado diretamente à sua manifestação da sua imagem verdadeira. Quanto mais o ser humano manifesta o Deus que habita dentro de si, mais formado ele está. Então, formado aqui não é obtenção de título, pelo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado. Não é essa formação que eu estou falando. Eu estou falando da formação de ser humano, de um ser espiritual que vem para este mundo e vence a vida, não no sentido de que consegue detectá-la, mas no sentido de que consegue expressar aquilo que tem de mais sagrado no seu interior, na sua existência temporária, na projeção material. Ou seja, quem consegue manifestar mais ainda Deus, não só se forma como um ser digno, como não só se forma, como se mostra como um ser digno. Então, a dignidade e a formação estão diretamente na capacidade que a pessoa tem de manifestar Deus. Então, manifestar Deus, manifestar a sua imagem verdadeira, nós conseguimos pela formação e pela dignificação, que são obtidos por meio do estudo. Por isso que a Seychelles Noé é uma filosofia que estuda. As pessoas falam, meu Deus, por que a Seychelles Noé tem tantos livros? Poderia ter escrito um resumo, né? Feito uma sinopse e colocado principais pontos. Pensa isso, pensa aquilo. Botava em 16 itens e pronto. Pra que que eu tenho 400 livros? Pra que que eu tenho uma coleção, A Verdade da Vida, que são 40 volumes? Olha a preguiça de ler. Eu não leio nem capa de jornal. Eu só leio no máximo uma manchete que aparece de algum site. Mas é por quê? Porque tem uma visão equivocada do que que eu estudo. O estudo é pra vida inteira. Ou você acha que você vai chegar num determinado ponto e aprendi tudo. Olha, eu já sei tudo, não preciso mais estudar. Quem pensa assim, fica sempre na mediocridade. Porque chega até determinado ponto, depois para. E quando para, começa a só decair. O estudo, ele é constante. Então, a Seychelles Noé não é uma filosofia de estudo, porque nós sabemos que a formação e a dignificação do homem vem somente por meio do estudo. Então, você tem vários livros, exatamente porque você tem a encarnação inteira pra ler. Pra que você possa realmente aprender, aprofundar e manifestar ainda mais a sua imagem verdadeira. Por isso que a Seychelles tem que estudar. Tem líder que fala, ou até adepto que fala, ah, eu não gosto de estudar. Não consegue manifestar a imagem verdadeira porque não se forma. Porque não consegue exteriorizar toda a sua capacidade por falta do seu principal elemento, o estudo. Então, você precisa estudar. Ah, então quer dizer que uma pessoa analfabeta não tem como. Eu não estou falando disso. Ler é uma das formas que nós temos de manifestar o estudo. E nós vamos entender isso mais pra frente. Então, a pessoa tem como estudar, sim, sem precisar ler. Mas aquele que lê, por que que não vai? Passou a infância inteira sendo alfabetizado. Aprender uma coisa fantástica, que é você poder entender sinais, montar palavras, montar significados com a leitura das frases. É algo impressionante, fascinante, incrível. Quando você pega uma outra língua e você percebe que você não sabe a língua, você tem a sensação do que quer ser analfabeto. É alguma coisa assim, agoniante. Aí você tem a capacidade de ler, você tem tudo. Você tem todas as condições e não lê por preguiça. Aí, meu amigo, aí a pessoa que tem preguiça de ler, qual vai ser a chance de manifestar a imagem verdadeira? Eu estou falando da que tem preguiça. Presta bem atenção. Eu estou falando da que tem preguiça. Eu não estou falando da que não tem como ler. A que não tem como ler, ela tem todas as condições do mundo de aprender a ler e se desenvolver. E caso isso não seja possível, não tem problema. Tem como estudar sem precisar ler. Aí aquela pessoa que sabe ler e tem preguiça vai falar, não, eu também faço que nem a pessoa analfabeta. Eu estudo sem precisar ler. Conversa fiada. Porque quem tem preguiça de aprender, quem tem preguiça de estudar, essa preguiça é em relação a quase tudo. Então acaba sendo uma pessoa que fica sentada só esperando receber. Eu quero receber, eu quero receber. Não cria dignidade, não se forma como um verdadeiro ser humano. Então vamos lá. Estudar. Estudar é uma arte. Estudar é a arte de você crescer. Estudar é a arte de você ampliar a sua mente, ampliar a sua consciência e criar condições de cada vez aprimorar-se. Então o estudo é o aprimoramento. O estudo é você crescer e se aprimorar cada vez mais. Então nós vamos trabalhar aqui. Eu trouxe aqui até um resuminho aqui para não deixar nada passando. Então vamos lá. Para você estudar, para que o seu estudo seja crescente, para que o seu estudo seja algo producente, é fundamental que você tenha uma coisa chamada confiança. A pessoa sem confiança é uma pessoa que estuda pouco. Uma pessoa sem confiança é uma pessoa que não acredita que é capaz. Como ela não acredita que é capaz, ela não acredita que pode se desenvolver. Por isso ela não quer estudar. Então presta bem atenção, gente. Eu estou falando de estudo de uma forma geral. Eu não estou trabalhando no estudo simplesmente. estudo e escola. Estudo é como serviço fundamental do Estado que deve ser prestado. Porque aí vão ter milhões de pessoas argumentando, um milhão de coisas relacionadas a estudo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do estudo como a capacidade de progresso. O estudo como progresso individual. Individual. Qualquer pessoa tem condição de manifestar. Para que isso ocorra, nós precisamos construir confiança. E você vai reparar que muitos jovens abandonam os estudos formais. Muitos jovens abandonam o desejo de aprimorar porque lhes falta confiança. E a confiança, ela tem três maneiras muito simples de nós trabalharmos com ela. Duas, a grande maioria às vezes até conhece. Uma terceira é um trunfo que a espiritualidade nos traz. Primeiro é o seguinte. Primeira maneira da gente criar confiança. É bem simples. É começar resolvendo situações simples. Resolvendo o simples primeiro. Então, na matemática. Como é que a gente começa a aprender matemática? Resolvendo questões simples primeiro. Física, a mesma coisa. Livros da Seychonet. Como é que a gente começa? Lendo primeiro os mais simples, os mais tranquilos, os que abordam de uma maneira mais leve o assunto, para depois a gente ir se aprofundando. Então, quando você resolve a questão simples, você fala, ó, consegui. Quando você fala, consegui, você começa a criar confiança. Um segundo trabalho que você pode fazer é exatamente repetir. A repetição, o repetir, a repetição, vai fazendo com que você consiga memorizar, com que você consiga entender ainda mais como é feito e vai criando confiança. Então, as pessoas que estão, por exemplo, na ginástica, elas vão repetindo aquele movimento, repetindo aquele movimento, até chegar a um ponto que tem uma confiança tal, que o movimento sai de forma automática. Então, a repetição é fundamental. Como é que eu crio confiança? Primeiro, resolvendo o que é simples. Segundo, repetindo, 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 repetindo o processo, até que você acredite que você é capaz. E o terceiro, que é o trunfo que a Seychonet traz, é a conscientização da sua natureza divina. Conscientização. E esse daqui, ele é importantíssimo. Quando você conscientiza que você é filho de Deus, deixa eu botar aqui, filho de Deus, FD. Então, olha só, que maravilha. Falaram que tem uma preletora, aonde, Gustavo? Rio Branco? Em Rio Branco, acabaram de mandar para a gente aqui, falando que tem uma preletora que é cega, gente. Olha só como é que supera as capacidades. Nós tínhamos a saudosa preletora, Francisca Justiliano, que partiu para o mundo espiritual, e ela aprendeu a ler dentro da Seychonet. Ela pegava a Sutra Sagrada, ela só sabia reconhecer a palavra Deus. Ela ia abrir na Sutra Sagrada e procurava. Onde estava escrito Deus? Ela lia somente a palavra Deus. Ela aprendeu a ler, ela se desenvolveu. Uma mulher fantástica, com relatos impressionantes. Então, a vontade de progredir é que te faz ser uma pessoa estudiosa ou não. Não são as limitações fenomênicas. Porque se fosse assim, somente os superinteligentes, somente as pessoas capazes, as pessoas que se demonstrassem... Rio Grande do Sul? Ah, a cidade é Rio Branco, Rio Grande do Sul. Então, se não fosse uma questão de vontade, simplesmente de possibilidades, somente aqueles que já nasceram em berço esplêndido teriam a chance de progredir. Mas é toda a humanidade. A todo homem, ele tem capacidade de progresso, sim. Por isso, a todo homem é possível estudar. Então, para criar a confiança, que é o primeiro passo, nós temos que começar resolvendo questões simples, repetir e conscientizar que é filho de Deus. O conscientizar que é filho de Deus é o trunfo, é o trunfo que a Seixão Noé traz. Por quê? Quando você descobre que é filho de Deus, ora, se eu sou filho de Deus, se eu sou capaz, eu começo a criar a confiança. Então, quando nós vamos conscientizando que é filho de Deus, nós vamos aumentando a confiança. E é aqui o mérito da Seixão Noé, e é aqui que todos os ensinamentos religiosos trabalham. As pessoas correm na religião quando elas precisam crescer, quando elas precisam estudar. Então, o concurseiro começa a frequentar, ou se afasta da igreja porque acha que está perdendo tempo, ou se enfia dentro de uma igreja e começa a fazer todo tipo de oração desesperado. Por quê? Porque quer achar alguma coisa, algum milagre, quer ter alguma fórmula, algum segredo, alguma coisa secreta, para conseguir estudar e lograr êxito. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Todos esses cursinhos que você vê aí, melhor estudo, faça não sei o quê, isso tudo, gente, é trabalhando isso aqui, gente. Que é óbvio, cada um vai ter a sua maneira de lidar com as questões mais simples, cada um tem a sua maneira de repetir, e cada um tem a sua maneira de aumentar a sua confiança. Mas, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa. Só que eles descobriram que são uma fonte de dinheiro, porque tem muita gente que, ao invés de trabalhar isso, fica trabalhando um milhão de outras coisas, achando que alguém vai lhe dar uma receita secreta para você ser um bom estudante. Ah, então, eu aprendi um método, tem um método secreto, tem monge budista que ensina. Aí começa, vem uma linha gigantesca de coaches, treinadores, cursos. Por exemplo, curso de inglês, todo mundo tem um método fantástico que ninguém sabia. Então, são 350 mil métodos fantásticos. Ora, se você tem 350 mil métodos fantásticos, quer dizer que você tem 350 mil métodos que dão o certo de estudar. Por quê? Porque não é um método em si, é como você desenvolve os elementos, não só esses, como os próximos também que eu vou trabalhar. Mas o que você precisa entender? Estudar é progredir. Se você descobrir o caminho de progredir, você vai estar estudando de forma correta. E o primeiro passo para você estudar de forma correta é ter confiança. Por que as religiões trabalham isso? Quando elas falam que você está no braço de Deus e que Deus vai te guiar, você passa a confiar. Então, por isso que nesse momento, uma religião ajuda tanto. Mas não é só a religião. Porque tem pessoas que não querem pagar o preço do estudo e busca a religião como uma forma de pular etapas. E não dá certo. É aquele cara que não estuda, não se dedica e fala, Deus, se você me der a chance de passar, eu prometo para você que eu estudo depois do concurso. Se você me deixar passar, eu prometo que eu estudo na faculdade. Eu prometo que eu vou me dedicar mais no emprego se eu for aprovado no teste para entrar nas provas qualificatórias para entrar na vaga de emprego. Então, tem pessoas que entram na religião para tentar barganhar. Ela não paga o preço. Você vai observar, estudar é progresso. Independentemente da pessoa ter fé religiosa ou não, se ela progredir, ela alcança. Se ela não progredir, ela fica estagnada. Por isso que tem pessoas que rezam e não passam e tem pessoas que não rezam e passam. Porque o segredo não está na reza. O segredo está na construção da confiança para que você possa progredir. Quem reza e constrói confiança dá um salto gigantesco no seu desenvolvimento. Às vezes, que as pessoas que não rezam não conseguem. Então, se a pessoa reza e ela constrói a confiança, ela já está fazendo as bases para o seu progresso no estudo. Ok? Vou apagar essa primeira parte que agora eu venho para a segunda parte. Então, presta bem atenção. Fazer meditação, Shin Sokan, ler os livros da Seiiti Onoê é importantíssimo para quem está estudando. E para quem está estudando a própria Seiiti Onoê. Se você se conscientizar de que você é filho de Deus, você adquire confiança. Isso é fundamental no seu estudo. Tem pessoas que falam assim para mim, pré-leitor, eu estou sem tempo de estudar, que eu estou com muita matéria no edital. Meu amigo, se você não tiver confiança, dificilmente você vai vencer o edital ou vencer mesmo o medo e a constatação de que é impossível vencer um edital. Dependendo do concurso, você não consegue estudar todo o edital. Faz parte do jogo. Mas para que você consiga lidar com isso de maneira tranquila, você tem que ter confiança. Então, quem abandona os estudos porque está sem tempo para estudar, é porque no fundo, no fundo, não está confiando que Deus está no seu interior. Porque quando você acredita que Deus está no seu interior, você tem o seu tempo reservado para você construir a confiança, o que é fundamental para o progresso. Ok? Então, vou apagar aqui. Não deixem de ler, não deixem de praticar. Essa é a pior coisa que a pessoa pode fazer quando ela está numa caminhada de estudo, porque o principal para a pessoa, o principal para a pessoa é ela ter saúde mental. E tem saúde mental quem está constantemente construindo a sua confiança. Então, é preciso ter saúde mental. Então, vamos lá, gente. Então, o estudo que tem a função, o estudo é desenvolvimento. 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 Se faltar alguma letra aí, gente, é fome ou comi, tá bom? Desenvolvimento. Vamos lá. Para você aprender a estudar, para você conseguir falar, eu sei estudar. Então, você descobriu que, para conseguir estudar, você precisa ter confiança. E os três caminhos para construir a confiança é, primeiro, começar a fazer o que é fácil. Segundo, é repetir. E o terceiro, é conscientizar da sua natureza divina. Sendo que esse terceiro, é o grande mérito que a Seychelles traz. Porque ela fala que você é filho de Deus, capaz, e que a sua natureza pode ser exteriorizada. Quanto mais você exterioriza o seu Deus interior, mais confiança você adquire para o seu progresso. Agora, tem quatro formas para que você consiga manifestar esse progresso de uma maneira ritmada. O primeiro delas é a leitura. Leitura. Ou seja, leitura é uma das formas. Mas a leitura não é o estudo em si. O estudo em si. A leitura não é o estudo em si. Aqui é o primeiro grande erro das pessoas que estudam. As pessoas leem e acham que estudaram. Ah, 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 ah. Leitura é um dos caminhos. Não é o estudo em si. Por isso que tem pessoas que leem, 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 mas não conseguem obter bons resultados nos testes, avaliações, ou nas situações da vida, porque ela lê e na cabeça dela. Estudei. Mas ler não é o estudo em si. Estudo é progresso. Estudo é desenvolvimento. Se a leitura te possibilitar o desenvolvimento, beleza, você estudou. Se a leitura não te possibilitar o pleno desenvolvimento, você não estudou plenamente. Por quê? Você chega na biblioteca, depois do almoço, você comeu um quilo de comida no seu almoço, você senta na biblioteca, abre o livro e você começa a ler. Só que aquela leitura de reverência, sabe como é que é a leitura de reverência? Aí você está lá, lendo e quase dormindo. Chegar no final do dia, você leu o livro inteiro, mas você não lembra de nada do que você leu. Você estudou efetivamente? Muito pouco. Então a leitura, ela não pode ser confundida com o estudo. Ela é o caminho para manifestar o estudo. Mas não é o estudo como um todo. Então junto com a leitura, você precisa ter outras ferramentas para que te auxilie a desenvolver. Então o primeiro ponto, leitura é um passo. Isso tem que ficar muito bem gravado. Porque na hora que você for pegar e for estudar alguma coisa, você vai reparar que você tem que ler repetidas vezes. O mesmo se diz em relação aos livros da Seiiti Onoê. A pessoa lê uma vez o livro e fala, eu já li o livro. Se você não fizer uma leitura repetida, aquilo nunca vai ser apreendido. E você não vai conseguir ter aquele conhecimento. Tanto é que é comum nós lermos um livro e depois que a gente, quando a gente lê ele depois de muito tempo, a gente tem a impressão que nunca tinha lido o livro. A gente fala, nossa, isso estava escrito aqui porque eu não me apercebi. Por quê? Foi uma leitura apenas passada. Se você lê, por exemplo, você tem que ler uma lei, você tem que ler um artigo científico, você tem que ler alguma coisa grande. Se você lê apenas uma vez, quando chegar ao final desse artigo, talvez você não tenha aprendido tudo. você ainda não vai estar dominando o assunto. Então é importante ler repetidas vezes. Para quê? Para que num segundo passo, você tenha exatamente a compreensão. Então a compreensão, ela é fundamental, ela é fundamental para que a gente consiga apreender o assunto de tal forma, de tal forma que você possa ensinar. Então quando é que você vai entender que o que você leu foi eficaz? Quando você for capaz de compreender, ou seja, quando você for capaz de explicar. Então é muito bom, muito bom, é um excelente método para estudar. Depois que você lê, você entende, você pensa sobre o assunto, você tenta explicar isso para alguém. Você vai observar que quando você for tentar explicar, vai ficar cheio de buraco. Vai ficar cheio de falha. E você diz, gente, não entendi tudo. Você volta para a leitura. E você vai pegando todos os elementos, na hora que você vai explicar, você consegue explicar de maneira concatenada, de maneira sistêmica, de maneira total, de forma clara. Aí você vai falar, compreende o assunto. Então, olha só, dentro da Seiiti Onoei, nossa, preletor, o senhor consegue falar sobre os assuntos de forma profunda? Como você consegue isso? Por quê? Muita leitura, compreendo o assunto e procuro explicar. Isso faz com que eu tenha domínio sobre o assunto. Não só nos assuntos da Seiiti Onoei, assuntos do trabalho, qualquer tipo de necessidade de progresso que você tenha, você segue sempre isso daqui. Sempre isso aqui. Piloto de avião, quem já viu como é que é um painel de um avião, meu Deus, é botão para todo lado. Como é que o piloto sabe? Porque ele estudou, leu, compreendeu como tudo funciona do avião e simplesmente ele sabe para que serve cada botão. Então, por isso que aquilo para ele é tranquilo. Para a gente, é botão até dizer chega. Terceiro passo. Fiz a leitura. Li, 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 compreendi. Já sou capaz de explicar o assunto. Ah, preletor, mas isso demora muito se eu for fazer assim. Mas é assim que você vai construir no progresso. Por isso que o estudo é algo que demanda tempo. É algo que demanda tempo, porque a medida da lei, a medida com a leitura e com a compreensão, vai amadurecer na sua capacidade de aprender assuntos. Isso vai fazendo com que o seu estudo seja efetivo. Por isso que não adianta você levantar um dia e falar assim, hoje eu vou estudar tudo e vou terminar todo o assunto. Não dá, porque o nível de compreensão ele tem um certo limite diário. Então você precisa fazer com que esse limite diário seja trabalhado de forma eficaz para que a sua leitura seja eficiente e o seu progresso seja contínuo. Tem pessoas que têm progresso rápido, tem outras pessoas que têm progresso um pouco mais lento. Eu sou uma das pessoas que têm progresso mais lento. Então eu preciso de mais tempo de leitura para compreensão a fim de que o meu estudo atinja os objetivos. Então tem coisa que eu sou até um pouco mais rápido, agora tem coisas que eu sou mais devagar. Então o que eu faço? Como eu me conheço, eu me dou tempo, eu sou paciente comigo e continuo perseverante sempre na compreensão e na leitura ou no estudo. Leitura, quando eu falo aqui, gente, também pode ser, por exemplo, uma aula visual. Leitura que eu digo aqui é você aprender aquele conteúdo que vem de fora. Então pode ser uma aula que você assiste, você assiste essa aula, faz as anotações, lê o que você anotou, aí você compreende o assunto e pode ser capaz de explicá-lo. Vamos lá. Terceiro item, você tem que fazer exercícios. Exercícios, sem exercícios o seu estudo demora a crescer. Por que os exercícios são tão importantes? Prestem bem atenção. Tudo o que você lê, tudo o que você escuta, tudo o que você busca conhecimento fica gravado dentro de você. Olha que coisa fantástica. No livro Mistérios da Vida do professor Massaharu Taniguchi, ele explica aonde fica a memória. Olha que coisa engraçada. Passado 15 anos no seu corpo, todas as células já foram trocadas. Desde as células nervosas às células ósseas, musculares. Tudo já foi trocado num prazo de 15 anos. As suas células os seus neurônios, as suas células nervosas que ficam no seu cérebro também são trocadas. Ora, se você tinha uma célula aqui, vamos pegar um neurônio aqui, você tinha aqui um neurôniozinho, parece um bichinho, mas vai lá, abstraia ele com o seu poder. Você tem um neurôniozinho, nele você gravou uma informação, você gravou uma informação. Daqui a 15 anos esse neurônio vai ser substituído, ele deixa de existir e vai vir outro para o lugar. A informação estava nele. Por que que essa informação não é perdida? Porque ela está gravada em algum lugar fora do seu cérebro. A sua informação ela está gravada em algum lugar fora do seu cérebro. Que na Sei Tchono E nós aprendemos que é o subconsciente. Pode ser o seu corpo astral se você quiser falar. É o seu corpo astral. Então, ou seja, está fora de você, mas não está longe de você. Está fora que eu digo fora do corpo carnal. Está em você, mas não no corpo carnal, melhor dizendo. Não está no seu cérebro. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu tenho um cérebro ruim. Não é que você tem um cérebro ruim. O que acontece com você é o seguinte, a informação está dentro de você. Você não perde nenhuma informação. Tudo que você estudou na sua vida, até hoje, está gravado dentro de você. O que você perdeu não foi a informação. você perdeu a capacidade de achar dentro de você. É como se fosse um armário. Imagina um armário cheio de gavetas. Cheio de gavetas. Quando você estuda, quando você lê, assiste uma aula e você compreende, você guarda a informação dentro de um armário, dentro de uma gaveta do seu armário mental. Está lá guardado. Com o passar do tempo, você se esquece em qual gaveta você gravou. Quem é que auxilia você a ficar se lembrando constantemente das gavetas onde foram guardadas as informações? Os exercícios. Então, o exercício é o treino que você faz de recuperar a informação que já está dentro de você. Então, não existe isso que a informação foi embora. A informação, ela não vai embora. O que vai embora é a sua capacidade de encontrá-la. Então, tudo aquilo que você estudou está dentro de você. Está dentro de você. Quando você fala me deu um branco, eu não sei mais nada sobre isso, eu não me lembro, não é que você perdeu a informação. Simplesmente, você não está sabendo aonde encontrá-la. E o exercício vai te dando os endereços. É como se o exercício te desse o CEP de localização da informação dentro do seu subconsciente. Então, o exercício, ele é fundamental porque você lê, compreende, é capaz de estudar. Quando você chega nesse nível aqui, você vai observar que os exercícios já estão muito mais fáceis de serem feitos porque você já está localizado. Então, você pode, inclusive, até ler, fazer exercícios para compreender, não tem problema. Você pode fazer exercícios, depois ler para compreender, não tem problema. O importante é que com a leitura dos exercícios, você tenha compreensão ao ponto de explicar o assunto. Esse que é o importante. a ordem dos fatores, gente, é de cada um. Então, se eu chegar para você e falar assim, tem uma técnica infalível. Primeiro se faz exercício para depois se ler. Pode dar certo para umas pessoas, pode dar certo para outras. Aí vem um outro e fala assim, não, a minha técnica que é infalível. Você vai primeiro assistir aula, 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 até compreender. Depois disso é que você vai ler e fazer exercício. Aí você vai falar, puxa, essa técnica deu certo para um determinado número de pessoas. Então você vai observar que é sempre dentro disso daqui que as pessoas ficam trabalhando os segredos do estudar. Não tem segredo, gente. O segredo é exatamente você ler e ter uma compressão ao ponto de que com o exercício você saiba onde está a informação. É isso que é estudar. É isso que é progredir. Cresce no progresso do desenvolvimento aquela pessoa que consegue trazer as informações que ela tem de maneira muito mais rápida e fácil. Ah, isso é decorar? Decorar passa por esse processo. Por que que a gente sabe a tabuada de cor? Nós decoramos tanto na escola que hoje quando a gente fala o seu subconsciente já te dá a informação rápida porque ele foi cobrado o tempo inteiro para mostrar aonde estava. Mas observa, à medida que você não vai exercitando você começa a esquecer o caminho. Então se eu perguntar agora para vocês quanto é que é 4x4? Todo mundo em casa vai falar, opa, 4x4 eu sei. Mas se eu falar quanto é que é 9x7? Já vai ter gente que vai te tubiar. Por quê? Porque treina o 4x4 mas não treina o 9x7 ou 9x6, né? Acho que foi isso que eu falei, já esqueci. Então não treina o 9x7 ou 9x6. Isso por quê? Porque como vai esquecendo de treinar vai esquecendo de buscar aonde está a informação. Não é que você não sabe mais fazer a multiplicação. Você só não sabe mais onde é que está a gaveta. então tudo que o pessoal fala não é desmerecendo, gente, mas é simplesmente para tirar a cortina do misticismo que o pessoal coloca. Os cursos que nós temos, coachings, esses trabalhos que as pessoas vão fazendo de auxílio, elas estão no fundo tentando fazer com que você desenvolva isso aqui. Basicamente isso aqui. Se você consegue trabalhar isso aqui da sua maneira, você desenvolve muito. Aí que vem a importância da confiança. A confiança faz com que você faça desse trabalho aqui algo muito mais fácil. Então a pessoa com confiança ela trabalha, ela descobre mais facilmente como é que faz isso aqui. A pessoa sem confiança ela demora um pouco mais. Um pouco mais. Por último, não menos importante, nós temos que fazer revisão. O que é revisão? É exatamente conferir se isso aqui está andando bem, se você está com isso aqui bom e se você está sabendo buscando informação. Então o que a revisão faz? Ela faz você voltar a um. Então deixa eu apagar aqui para ficar claro aqui. Então o que a revisão faz com a gente? A revisão faz voltarmos ao item um. Então você lê, você escuta a aula, você presta atenção no conteúdo. Compreendeu? Exercita. Depois você vai verificar se a sua leitura está realmente boa, se a sua compreensão está boa, se o seu exercício está bom. E assim você vai. Esse é o movimento do estudar. Quem fizer isso daqui e encontrar o seu caminho dentro desses quatro pontos, vai ter progresso. Vai ter progresso. Vai saber estudar. Não precisa pegar nada disso daqui, não precisa pegar nada fora para descobrir isso daqui. Então, gente, isso daqui eu poderia ganhar muito dinheiro com isso aqui. Isso daqui eu poderia ganhar muito dinheiro. Eu poderia montar um cursinho agora, pegar o meu currículo de várias aprovações em concurso público e colocar, olha gente, eu tenho um método infalível. Eu gosto é do infalível. Tudo é infalível. Eu tenho um método infalível, infalível para você crescer nos seus estudos e lograr êxito na aprovação em concursos públicos, lograr êxito em aprovações de vestibulares, etc e tal. Mas por que que eu não faço, gente? Porque isso aqui não tem, isso aqui não é um segredo que deva ser guardado. E outra, a Seiiti Onoei me deu tanto crescimento que eu faço questão de retribuir de forma gratuita, eu faço questão de rasgar essa verdade de forma fácil, porque quem ler os livros da Seiiti Onoei, compreender, exercitar e revisar, vai crescer como ser humano, vai se tornar uma pessoa com grande desenvolvimento. Então, estuda isso aqui, gente. Aprender língua é a mesma coisa, você lê, tenta compreender, se exercita e revisa. À medida que você vai fazendo isso, a língua vai se tornando mais fácil, você vai progredindo. Tudo, gente, tudo, tudo que você tiver na parte religiosa, na parte espiritual, na parte profissional, na parte pessoal, tudo segue esse mesmo princípio. Há línguas, quem quer aprender a fazer línguas, por que que muitas vezes a pessoa não consegue falar? Porque lhe falta confiança. Então, a confiança, gente, é fundamental. E é aqui que a Seiiti Onoei entra com uma grande força. Se você tem confiança, você não tem medo de fazer isso daqui. Tentar pular uma dessas etapas vai deixar o seu aprendizado capenga, vai deixar o seu aprendizado deficitário. Não pode pular, você tem que fazer as etapas. Pode mudar do jeito que você quiser, mas é importante que você tenha tempo de leitura, tempo de compreensão, tempo de exercício e tempo de revisão. E você, se faltar isso aqui dentro de você, você vai observar que não tem progresso. Preletor, é obrigatório progredir enquanto estuda? É obrigatório. É obrigatório ter progresso. Preletor, eu estou estudando há 10 anos e não estou progredindo. Então, você está com falha em duas áreas. Ou você está com falha no estudo, ou você está faltando confiança. A pessoa lê, ela sabe o conteúdo, mas ela não acredita que ela sabe. Isso é muito comum. Tem pessoas inteligentíssimas, mas que na hora ela sempre se coloca em dúvida. Não, eu realmente não sei. Não, realmente não sei. Quantas pessoas já estão prontas para passar em grandes concursos, para conseguir atingir seus sonhos profissionais, para desenvolver grandes produtos, grandes ideias, mas não fazem porque falta confiança. Então, o progresso, ele é fundamental. Se você não está progredindo, ou você está estudando errado, ou está lhe faltando confiança. Se você, se você estiver estudando corretamente e crescendo a sua confiança, obrigatoriamente tem que ter progresso. Obrigatoriamente tem que ter progresso. se você está há 10 anos e não está tendo progresso, grande oportunidade. Reveja se você está fazendo isso aqui direito, reveja, trabalhe a sua confiança, faça mais oração, faça meditação, cresça como uma pessoa ciente da sua natureza divina, que você vai ver como é que o seu progresso vai manifestar de forma muito mais aparente. Então, é importantíssimo. Se perguntar para mim, de todos esses itens, qual que é o mais importante? Eu vou falar a confiança. Mas desses quatro itens, qual deles é o mais importante? É a compreensão. Se você compreendeu e você consegue explicar, tá, explicar de forma correta, né gente? Óbvio. Se você compreendeu e consegue explicar de forma correta, você está aprendendo, você está tendo progresso. Então, imagina, eu vou estudar essa noite e vou dar uma aula para vocês sobre física. Física. Então, eu tenho que explicar para vocês o nascimento e a morte das estrelas. Vamos pegar física na área da astronomia. Então, eu tenho que explicar para vocês nascimento e falecimento de uma estrela. Então, eu tenho que explicar como é que a gravidade vai causar o colapso interior da estrela e se no núcleo dela não tiver uma força reagente que se iguale à força gravitacional que tenta implodir o objeto. Esse objeto pode explodir e se tornar uma supernova ou ele pode se tornar algum outro elemento que seja uma anã branca, uma estrela de neutro ou um buraco negro. Então, eu só vou ser capaz de explicar isso com o mínimo de coerência, de lógica e de razoabilidade dentro do estudo científico se eu ler e compreender. E muitas vezes eu tenho que ler e me exercitar. O que é exercitar? Verificar se o que eu estou falando realmente está correspondente em livros, em artigos científicos e depois eu reviso para saber se eu estou lendo. Se eu for capaz de compreender o assunto, eu posso discorrer sobre ele mesmo que eu não seja um PHD em física, mesmo que eu não seja alguma pessoa que tenha domínio sobre todos os pontos, mas eu sou uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, então eu tive progresso. Então, eu vou poder falar eu sei o mínimo de astrofísica, eu sei o mínimo. Legal. Isso é legal. Tive um progresso. Então, às vezes, você pode falar eu não sou professor de física, mas às vezes numa conversa, num momento assim de distração, até mesmo com os filhos você pode falar alguma coisa e seu filho fala assim nossa papai, você é tão inteligente, mas por que você é inteligente? Porque você progrediu na sua capacidade de desenvolver por meio dessas quatro formas. Eu estou batendo muito nessa tecla, gente, exatamente. A função da sentença é libertar as pessoas, é libertar as pessoas. A sentença não coloca você como você escravo de um guru, sabe? A sentença não te coloca de joelhos na frente de uma pessoa como se somente aquela pessoa fosse capaz. O que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. O que o mestre fez, qualquer pessoa pode fazer. Desde que ela tenha desenvolvimento e progresso. Então, o próprio professor Masaharu Tanimut sempre falava qualquer pessoa está apta a em qualquer momento manifestar plenamente a sua imagem verdadeira. Basta que ele se esforce. Então, o esforço vem dentro disso daqui. O esforço vem dentro disso aqui. Se você se esforça, se você lê, se você compreende, se você se exercita e se você revisa, você obrigatoriamente tem um progresso. Aliado à confiança, o progresso é gigantesco. Então, é importante você compreender isso, porque você não precisa ser escravo de eternos manuais como estudar, como passar nisso, como passar naquilo. você já vai estar ciente de que o passar para você é uma questão de tempo até o seu progresso chegar ao nível necessário. Isso é liberdade, gente. Quem consegue se tornar livre é quem consegue progredir independentemente de ter ou não ter os incentivos externos. Tem pessoas que precisam para começar de cursinhos, de aulas, acho super 10, não estou criticando nada disso, mas chega num determinado momento que você precisa alçar voo sozinho. Então, tudo tem um start, mas chega uma hora que você precisa se aprofundar. O mesmo dentro da seitioneia. Tem pessoas que passam a vida inteira escravas de palestras. Ah, eu só consigo crescer na seitioneia se eu ouvir palestra. Palestra é importante? Muito, muito, muito. Mas chega a hora que você precisa se libertar também da palestra e você entrar e estudar os livros, que é no livro que está o aprofundamento. É no livro que está toda a essência do ensinamento. Então, você precisa ler, aprofundar, engolir os livros, que aí você vai ter um progresso pelo seu estudo. Então, até a pessoa que fica muito dependente de palestras, ela precisa se libertar disso e ela vai ter isso quando ela começar a ler, quando ela começar a progredir, quando ela começar a estudar verdadeiramente a seitioneia. Seitioneia não é filosofia só de leitura, não. Seitioneia é filosofia de estudo, de estudo. Por isso que as grandes pessoas dentro da seitioneia são pessoas que estudam bastante, porque elas progridem constantemente, incessantemente. Então, como ela progride o tempo inteiro, ela cresce em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, estudar é fundamental para quem quer crescer religiosamente. Vem me dizer que Jesus Cristo não era um homem que estudava? Jesus Cristo sabia a lei que era aplicada na época dele aos 12 anos que conta na Bíblia Sagrada que ele entrou dentro de um templo e todos os sábios ficaram assustados com o conhecimento dele porque ele era um menino que estudava. Ele observava aquilo que estava ao redor dele e ele apreendia, ele compreendia e por isso ele aprofundava. Então, não importa a sua idade, você pode ter 10 anos, você pode ter 100 anos. Nós podemos a todo momento crescer incessantemente. Tem uma dirigente, tem uma adepta da Seiiti Anoê, nossa querida Amélia, lá do Rio Grande do Sul também, ela tem 104 anos, lançou o livro dela agora, gente. Ela estuda constantemente, ela com 101 anos fazendo, 100 anos ou 101 anos ela fazendo módulo de estudo e eu fui o professor dela e ela sentava na primeira carteira e ela estava lá e ela sempre falava estou pronta para aprender. Olha que espírito grandioso, não importa a idade, ela está sempre pronta para o progresso e isso faz com que ela estude mesmo tendo 100 anos de idade. Tem pessoas que podem pensar para que eu vou estudar com 100 anos de idade? É porque a pessoa se esquece que estudo é desenvolvimento e você se desenvolve todos os dias, não importa a sua idade, não importa a sua situação, não importa sequer se você está aposentado. Você pode deixar de estudar matérias referentes ao seu trabalho, mas você nunca pode parar de estudar matérias que são referentes à vida. A Sei Tionoe é uma doutrina da vida. Se ela é uma doutrina da vida, sabe quando é que você vai parar de estudar? Nunca, porque o desenvolvimento da vida tem que ser constante. É por isso que já se passam 20 anos e eu continuo lendo sempre os livros da Sei Tionoe. Leio sempre. Quase todos os dias eu leio alguma coisa da Sei Tionoe. É muito raro eu não leio, mas é muito raro mesmo. Num mês, se você contar um ou dois dias, é muito. eu sempre leio, porque eu sei que o desenvolvimento é fundamental. Por isso que eu tenho progresso, por isso que eu estou sempre estudando. Então é importante compreender. Então, os impulsos iniciais são fundamentais. Eu também, na minha vida, quando eu fui estudar para concurso, eu também peguei o impulso inicial. Fiz cursinho, sim. Tiveram cursinhos que me ajudaram muito. Por quê? Porque eles foram me ensinando como fazer isso. Como é que eu fiz isso? Treinando, treinando, treinando. Então, trazer alguns detalhes, gente. Tem hora que a leitura tem que ser feita repetidas vezes. Quantas vezes eu tenho que ler repetidas vezes, projetor? Até compreender. Então, tem trechos, citar um exemplo. Eu sabia que tinham questões, trazer da área do direito, para ficar mais fácil o meu exemplo, e eu peço perdão a quem não for da área do direito, mas se aplica a qualquer coisa, gente, qualquer coisa. que as questões de competência, competência constitucional, elas são, sempre caem nos concursos públicos, não importa a área. Se tiver direito constitucional na prova, cai alguma coisa de competência. É muito raro não cair. Eu já sabendo disso, porque eu já tinha feito exercícios, eu observei que eu precisava dominar competência. Li a primeira vez, entendi? Não entendi. Li a segunda vez, parecia que eu não tinha lido nunca. e continuei a ler, a ler, a ler, a ler, até compreender. Fiz exercício até a compreensão ficar mais gravada. Resumo da ópera. Até chegar ao ponto em que eu podia explicar a competência constitucional sem erros, de maneira tranquila, dentro da minha cabeça, de maneira clara, eu sabia explicar, eu sabia o que eu estava falando, eu precisei ler o mesmo capítulo, que era do artigo 92 até o artigo 126, mais ou menos, da Constituição Federal, eu precisei ler 100 vezes. 100 vezes. Então eu fiz uma leitura de 100 vezes. Para mim foi necessário. Pode ter sido o que alguém leu 10 vezes e para ele já foi bom. Parabéns. Para mim eu precisei de 100 vezes. Então eu li até compreender. O Código Civil, que é uma lei que rege as relações privadas do nosso Brasil, tem 2 mil e lá vai artigos. Eu li o Código Civil inteiro, duas vezes e alguns trechos também na casa de 80, 70 vezes. Para quê? Para que eu pudesse, com a leitura, ter uma compreensão tão profunda que na hora que me perguntava o assunto, me lembrava até o trecho do caderno, a página do código, a parte do vídeo que eu assistia que falava disso. Vinha na minha mente. Por quê? Exatamente de tanto exercitar, de tanto ler para compreender, eu sabia onde é que estava no meu um armário mental a informação. Então a pessoa me perguntava, eu simplesmente falava, nossa, como é que você sabe disso? Às vezes até eu me assustava, poxa, não sei como é que eu sei, mas é porque eu li, compreendi e exercitei e revisei. Esse caminho é fundamental. A forma como você vai fazer é de cada um. Eu, por exemplo, eu adorava fazer pequenos resumos. Os resumos me ajudavam muito, me ajudavam muito fazer pequenos resumos para estar o tempo inteiro lembrando da matéria para exercitar a busca do conhecimento. A minha esposa já gosta mais de ler repetidas vezes até memorizar. Cada um tem um jeito. Então a minha esposa não se adaptou com resumos, mas ela se adaptou muito bem com a leitura. Eu me adapto muito com resumo. Então a forma como você vai fazer isso pode variar. Cada um tem uma forma, não tem uma fórmula mágica. O que é fato é que sempre você vai passar por isso aqui. São os quatro caminhos para que você possa exteriorizar a sua capacidade de estudar. São quatro as formas de você ter progresso. Você precisa ler, ouvir, absorver o conteúdo, compreender o conteúdo, exercitar para que essa compreensão fique gravada e revisar para você saber se você está conseguindo buscar fácil essa informação. Fez isso aqui, gente. Parabéns. Você está tendo progresso e você está realmente estudando. Estudar é uma arte. E qual é a maior arte do estudo? É a arte de se formar. É a arte de desenvolver-se. Quem tem essa visão de desenvolvimento consegue sempre estudar com alegria. Quem não tem essa ideia do desenvolvimento acha que estudar é uma punição, acha que estudar é algo ruim e acaba se tornando uma pessoa medíocre porque não cresceu e não manifestou o seu eu interior. Quer ser um praticante da Sei Tionoe? Quer ser uma pessoa que manifesta toda a sua espiritualidade e tem uma confiança? Estuda a Sei Tionoe. Não fica só lendo, não. Estuda a Sei Tionoe. Estuda. Leia para que você compreenda a Sei Tionoe. Leia para que você compreenda a Sei Tionoe. De tal forma que o dia que te perguntarem você vai ser capaz de explicar. Porque quando você for capaz de explicar você vai estar vibrando a verdade. E quando você vibra a verdade seu progresso é muito maior. Ok, gente? Eu sei que deve estar um monte de gente fervilhando de dúvida querendo me perguntar querendo saber como é que eu faço. Vai abrir edital ou não vai abrir edital eu quero fazer concurso eu quero fazer mestrado eu quero passar no vestibular eu quero estudar medicina como é que eu faço. Fervilhando. Não se preocupe. Existem 3, 4 livros da Sei Tionoe que eu vou indicar para vocês. Eu esqueci de trazê-los senão eu mostraria a capa. Mas vamos lá. Livro dos Jovens vai estar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Livro dos Jovens Livro Dinamize a Sua Capacidade Livro Você é Dono de Potencialidade Infinita e o livro Dinamize a Sua Capacidade Não, já falei Leve Avante a Sua Vida Leve Avante a Sua Vida Você é Dono de Potencialidade Infinita Dinamize a Sua Capacidade e o livro dos jovens. Esses 4 livros lembrando que o Dinamize a Sua Capacidade tem ele em CD, viu gente? Você pode entrar na livraria da Sei Tionoe site www.sni.org.br Você pode adquirir o Dinamize a Sua Capacidade em CD. Então você pode ouvir esse livro em audiobook. Então você tem Dinamize a Sua Capacidade Livro dos Jovens Você é Dono de Potencialidade Infinita e Leve Avante a Sua Vida. Esses 4 livros te dão exatamente os elementos para você construir a confiança. Se você constrói a confiança você estuda você compreende você vai longe. E não se esqueçam Meditação Shinsokan na cabeça. Um dia eu estava me deparando com os meus estudos e eu estava super desanimado porque eu não conseguia entender um conteúdo. Me deu aquele desânimo e aquela sensação de incapacidade. Fechei os olhos fiz a minha meditação Shinsokan e senti a sabedoria de Deus me cobrindo. Senti a sabedoria de Deus me cobrindo. Terminei a meditação Shinsokan estava muito mais calmo muito mais sereno. Quando eu fui voltar para os estudos me veio a seguinte ideia. Se Deus sabe para mim isso funciona mas você pode adaptar para a sua área. Para mim veio assim se Deus sabe direito tributário então por que eu vou me preocupar? Deus está dentro de mim então tudo o que Deus sabe eu também sei. Só preciso aprender como esterilizar. Minha confiança foi crescendo cada vez mais e eu fui tendo a força necessária para romper desafios romper obstáculos vencer os meus medos e os meus complexos e os meus defeitos e as minhas falhas fui crescendo 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 não só conseguir êxito na área profissional mas também conseguir êxito na área espiritual na área familiar e na área amorosa. Quem acha que o amor é algo alheio ao estudo é porque não conhece a verdadeira essência do amor. porque quanto mais você estuda quanto mais você progride no trabalho da manifestação do amor maior a sua capacidade de amar maior a sua capacidade de ser feliz na vida a dois. Então o casamento precisa de estudo gente. Quem não estuda o seu companheiro quem não estuda a situação quem não estuda o auto aprimoramento não consegue nunca ter crescimento ter progresso. Então o estudo me possibilitou crescer em todos os sentidos por isso que eu falo estudar é fundamental e a Seishonoi é uma filosofia de estudo porque a Seishonoi significa a palavra Seishonoi lá do progredir infinito. Como é que eu tenho progresso? Com estudo porque com estudo eu me desenvolvo. Logo se você quer ser um praticante real da Seishonoi seja um estudioso e não simplesmente um leitor e não simplesmente uma audiência de palestra seja alguém maior seja alguém mais independente mais forte mais poderoso mais autêntico e mais elevado estude compreenda e manifeste porque essa é a finalidade da Seishonoi é te dar as asas para que você voe alto no seu sonho para que você voe alto nos seus talentos e nas suas capacidades a Seishonoi existe para que você compreenda que você aqui e agora pode cada vez mais se desenvolver e progredir por meio do seu esforço da sua dedicação do seu estudar o estudo caminha de mãos dadas com esforço e a dedicação o estudo caminha de mãos dadas com esforço e com dedicação com preguiça não tem como ter desenvolvimento chuta a preguiça afasta os pensamentos ruins e espanta aquilo que te coloca para baixo levanta bate a poeira do corpo e repita para você sou filho de Deus sou capaz de agora em diante todos os dias vou me desenvolver nem que seja um pouquinho mas caminho caminho que logo mais você chegará que daqui para frente você verá como tudo se transformará porque você estará indo rumo a manifestação da sua imagem verdadeira ok gente meu muito obrigado não se preocupe com um turbilhão de dúvidas se for o caso assistam essa palestra mais de uma vez para que isso fique gravado dentro de você e você consiga cada vez mais manifestar o seu eu de filho de Deus e não se esqueça leia os quatro livros que eu indiquei eles te farão muito bem e ajudarão a você construir a confiança e o caminho essencial para manifestar o progresso por meio do estudo meu muito obrigado e agora vamos para a nossa meditação Shinsokan que é um grandioso estudo de compreensão da nossa natureza divina ok meu muito obrigado vamos lá muito obrigado Gustavo vamos fazer farei agora a reverência muito obrigado todos aí em casa sentem na ponta das cadeiras mãos justapostas em frente ao rosto pensamento elevado sintam-se envoltos na luz da grande sabedoria de Deus vamos agora estudar a nossa natureza divina por meio da compreensão de que nós somos filhos de Deus é por isso que a gente precisa fazer a meditação Shinsokan todos os dias porque é o exercício para revisar sempre o entendimento de que nós somos vida de Deus canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Anoê para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus amor de Deus é o oceano de infinita vida 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 de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus é o oceano de infinita harmonia de Deus é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus é o mundo da grande harmonia neste sublime mundo da grande harmonia eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior flui 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 Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior, flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus Muito obrigado A infinita força vivificante de Deus Flui para o meu interior, flui, flui, flui Pela luminosa força vivificante de Deus Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus Muito obrigado Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive Muito obrigado Agora por alguns instantes Vamos visualizar O mundo da imagem verdadeira e nós Dentro dele Manifestando todos os atributos divinos Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia Visualizemos Também Temos E aí 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 um lapso de espaço-tempo. Vamos dizer assim, o desenvolvimento requer um certo tempo, portanto tenha paciência, você vai chegar lá, mas você precisa observar se você está se esforçando e se dedicando corretamente. Por isso que ensinamos hoje como você observar isso. Tenha certeza, quem se esforça e quem segue no rumo certo vai chegar até o seu encontro. Por último, o sucesso é composto de dois pontos, o desenvolvimento material e o desenvolvimento espiritual. Nunca deixe de se desenvolver espiritualmente. Meu muito obrigado, um beijo no coração, uma semana abençoadíssima para todos vocês e até segunda-feira da semana que vem. Muito obrigado.